Em três anos, vocês já tretaram por alguma coisa? Cara... Por convidado, sei lá, por opinião... Ah, sim, mas nada... Nada brabo, mas já teve umas discussãozinhas. Cara, é que assim, quando a gente chega num ponto que a gente não consegue decidir, tipo, eu tenho uma opinião e é essa a minha opinião e não tem jeito, e ele tem a opinião dele, é aquela opinião e fodeu, a gente ira no Paroímpa. É mesmo? Que legal, cara. Que louco, cara. Eu gosto, já gostei. Eu também gosto disso aí. Que louco, cara. Deixa pro destino resolver essa porra. Que legal, cara. Vamos ter uma moeda agora, né? Se invente sair na porrada, joga a moeda. Boa, boa. É isso aí, mas o destino que for, deixa na mão do destino. Tem hora que o impasse tá tamanho e deixa pro destino resolver. Mas é porque assim, geral, quando a gente chega nessas paradas, é porque assim, eu... Os dois caminhos são vários, tá ligado? Tipo, teve um caso que a gente tinha que decidir um dia processar alguém. Eu queria muito processar essa pessoa. Ele tava muito puto. Pra caralho. Pra caralho. Puto. E ele não queria. Queria deixar quieto. Eu já sei quem é, mas tudo bem. Não, não, não é, não. Você não sabe. Não, não é, não. Nada a ver com ninguém famoso, né? Isso aqui é tática pra tentar descobrir. Eu já sei. Já sei quem é. Não, não é esse, não. Então o Felipe Neto já está descartado. Então, como é que vai descartar? Não, não. Aí a gente não conseguiu chegar no acordo. Maneiro o advogado olhando essa porra. O advogado sentado aqui assim. Só olhando, é. Olhando. O que esses dois querem, né? Aí foi o Paruímpa. Aí eu ganhei. Aí a gente não processou. Mas eu já perdi também. Eu não lembro qual que eu perdi. Eu ganhei a última, que era sobre aumentar nosso salário. Você ganhou. Ganhei, 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 ganhei. Infelizmente. Mas ainda não tem a moeda. Não, a gente já tá no Paruímpa. A moeda do cara... A gente vai comprar uma moeda, fazer uma moeda. Comprar uma moeda. O André lá disse que ia fazer uma moeda fora pra gente. É, uma moeda legal.